O, 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 Joe Knorr, comentaram aí de sério que se sua barriga tem um ninho de cobra. Diga aí que é só os ovos que tá em alinhada aí dentro, diga. Olha aí os ovos. Diga pra esse porra que ele vai se incomodar com a vida dele. E o kawaii tá pegando direitinho. E aí galera, isso aí, isso aí na baixa. Nunca me transferiu. Transferi não, só abaixei com a waisa. Isso aí galera, aí na camisa dele é o ar-condicionado. Olha, ele tá cabrinho. É o ar-condicionado. Ele vai ficar, ele vai ficar encarrapado, ele levantou o braço. Já, já, já rasgou a calça de novo aí. Tá vendo galera? Já rasgou. É aquela linha. Tem, não tem linha. O que que é? Não, mulher. Eu vou tirar uma saca, mas vou tomar banho. Aí eu me sento aqui. E o subaco? Tá, você tá sentado, tá correndo. Tá, você tá sentado. Tchau. 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 Tchau.